Comprinhas na Shopee para sua casa, aquelas compras perfeitas! Potes herméticos estilo Zara Home. Você se lembra que eu passei lá na Zara, comprei esse pote maravilhoso, mas ele custava mais de 200 reais? E vocês me deram a missão de encontrar esses potes na Shopee? Pois é, aqui está. Potes herméticos de vidro borosilicato com tampa de madeira estilo Zara Home. Simplesmente perfeitos e muito! Mas muito mais barato! Porta óleo, também de vidro borosilicato com tampa de bambu. Tem o bico anti-respingo e ele é maravilhoso! Dará aquele toque de design na sua cozinha, porque aqui nós entendemos de design, economia e otimizar os espaços. Então, para você que busca aproveitar os cantinhos da sua casa, que tal esse organizador com imã para geladeira? Nele você pode colocar temperos, papel toalha, utensílios e até o pano de copa. Ele fica super firme, além de mega estiloso. E falando em estilo, dá uma olhada nessa cafeteira de vidro borosilicato, Para você tomar um café fresquinho passado direto no coador. Não tem coisa melhor! Eu amei! Mas e vocês? O que acharam? Gostaram?